Cês tão felizes né rapaziada? É inegável, eu também tô. Não tem como chegar aqui e falar que depois de uma atuação tão consistente do Atlético como foi no jogo contra o Londrina, a gente não tá com sorriso no rosto, a gente não tá feliz de ver o Atlético voltar a jogar um grande futebol, feliz de ver o Atlético desempenhar um futebol que a gente olha e a gente sinta orgulho, a gente entende que é esse futebol que o Atlético tem que jogar. Depois do jogo, eu fiquei pensando assim e a impressão que eu tava era, cara, o Atlético deveria ter feito isso não só uma vez no campeonato, ele deveria ter feito isso basicamente todos os jogos. Eu entendo que um jogo aqui, um jogo ali de campeonato estadual te traz um pouquinho mais dificuldade, mas a goleada contra o Londrina foi tão ao natural, foi tão assim, as coisas foram acontecendo, não foi algo forçado, que o sentimento que fica é, a gente poderia ter feito mais, a gente deveria ter feito mais, porque o Atlético em relação aos times do campeonato paranaense, ele tem uma diferença muito grande, ele tem uma superioridade muito grande, eu acho que é isso que precisa ficar claro. O Furacão, ele não fez o papel que, pô, vai ser uma vez aqui e nunca mais pode ser repetido. A maneira que o Atlético jogou contra o Londrina, por exemplo, pode ser repetido na semifinal, tanto contra o Azulis, tanto contra o Operário. Eu sei que é incomum uma goleada de 6x0, só que o time é muito bom, cara. O time, ele é realmente bom. E quando a gente diz que o Atlético, ele é um time muito bom, a gente fala de um time que é muito bom a nível de campeonato brasileiro, é muito bom a nível de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, de Libertadores. Não é um time muito bom a nível de campeonato estadual. A nível de campeonato estadual, é natural que o Atlético se sobressaia. É natural que o Atlético, ele consiga se impor em relação a adversários do nível do Londrina. O que não era natural, era o futebol que o Atlético via jogando. O que não era natural, era aquele futebol pobre, aquele futebol que o time não se conectava, que essa superioridade técnica tão clara não falava mais alto. Então, acabava sendo um Atlético aquém, o que ele pode entregar? A gente vai entender por que, conforme a temporada for passando. Mas, ao que tudo indica, era um Atlético aquém, muito pelo trabalho do antigo treinador, Rua Carlos Osório. Eu trouxe aqui alguns pontos pra gente debater em relação à goleada, e eu quero começar falando sobre o Cuca, que eu tenho certeza que você tá na expectativa de ouvir bastante sobre o Cuca, tá, assim, querendo entender se realmente chegou a peça que faltava no tabuleiro. Mas eu quero começar falando sobre um lado que eu acho que o torcedor, ele... Assim, não sei se ele aguenta mais falar sobre essa questão da polêmica do Cuca, mas eu queria dizer que eu achei, independente se o Cuca é culpado ou não, inocente ou não, enfim, acho que cada um vai ter ali sua maneira de ver o caso, mas eu achei muito louvável, depois de uma semana tão polêmica, depois de uma semana que aconteceu tanta coisa, a declaração que o Cuca veio dar. O Cuca veio se manifestar de maneira extremamente educada, de maneira aberta, até pra ouvir como ele vem ouvindo nesses últimos meses. E, assim, eu espero que de verdade o Cuca seja uma peça importante nesse combate a qualquer tipo de violência contra a mulher no Brasil. O Cuca pode assumir um papel que ninguém imaginaria que o Cuca poderia assumir, mas pelo personagem que é, pelo tamanho que tem, muito importante. O Cuca vai seguir o trabalho dele no Atlético, que é realmente o que ele tem que fazer. O Cuca tem o direito de trabalhar e eu tenho certeza que vai ajudar muito o Atlético. Só que eu acho que depois de estar envolvido em uma situação tão complexa, eu acho que ele se colocar disposto, e eu espero que realmente ele esteja disposto, eu acho que é uma atitude louvável por parte dele, acho que é uma atitude bem legal por parte dele, uma declaração ali bem respeitosa, e eu acho que mostra como o Cuca, ele está numa situação ali de querer contribuir de forma significativa, de forma contundente. Esse era o primeiro comentário que eu queria fazer sobre o Cuca. O segundo comentário é, não é uma grande novidade tática, né? Não foi um time que teve ali uma mudança a partir de uma grande inovação. A mudança foi, a gente saiu de ideias mais complexas para ideias mais simples. Isso foi suficiente para o Atlético fazer uma partida muito mais confortável. Eu queria definir a partida do Atlético nesse sentido. A goleada foi acontecendo porque o Atlético estava confortável. A goleada foi acontecendo porque o Atlético apresentou uma fluidez muito grande de jogo. E eu acho que isso foi muito pelo trabalho que o Cuca fez ao longo da semana e pela liberdade que ele passou pelos jogadores. É uma palavra que eu queria deixar muito clara e que a gente vai voltar quando a gente gravar sobre Christian e Zappelli. Os jogadores estavam muito livres. Eles não estavam presos em determinadas posições que condicionavam o jogo deles. Se você pegar Atlético-Curitiba, a gente via como os jogadores do Atlético estavam em mini-jaulas. Isso não significa que é jogo posicional, jogo funcional, nada disso. Mas a ideia do Osório era ter o jogador num determinado ponto ali. E o Cuca trouxe liberdade, o Cuca trouxe fluidez, o Cuca trouxe autonomia. Antes os jogadores estavam muito presos, antes os jogadores estavam muito condicionados a fazer o que o Osório queria e ponto. A partir do momento que você tem esses jogadores livres, a partir do momento que você tem esses jogadores confortáveis para construir jogadas, para criar cenários, esses cenários vão sair. Porque o Atlético tem muita qualidade. Porque o Atlético tem muita capacidade de mostrar que é um time tecnicamente muito bom. Eu acho que pela primeira vez na temporada eu me sinto confortável de vir aqui e repetir o discurso que eu venho falando desde que o ano começou. O Atlético tem um timaço. Agora, faltava essa peça também que potencializasse esse timaço e que condicionasse o jogo desse timaço. Eu acho que essa peça chegou. Acho que o Cuca entendeu que o que estava faltando para esses jogadores era liberdade. E eles tiveram muita liberdade para construir. Eu acho que o grande protagonista dessa vitória não foi o Cuca, foram os jogadores. Mas esse protagonismo não viria se o Cuca não tivesse. Agora, falando sobre umas questões de campo e bola, acho que ofensivamente o time foi muito interessante. Óbvio, fez seis gols, né? Mas acho que em alguns pontos é interessante de ver. Como eu falei, a liberdade dos jogadores é um ponto técnico para a gente avaliar. Mas, por exemplo, desde trás, eu não vi uma influência tão grande dos laterais. Eu acho que os laterais seguraram um pouquinho e ajudou um pouquinho na consistência defensiva do Atlético. O Atlético sempre tinha uma linha de quatro muito próxima, se movimentando, fazendo o famoso balanço, né? O Filipinho, em alguns momentos, tentou algumas progressões, foi bem. O Madson tentou algumas subidas, foi bem. Mas, na maioria das vezes, você tinha esses laterais mais fixos. Esses laterais ajudando muito mais essa saída de bola, essa primeira construção, do que a segunda construção. Então, achei um ponto interessante, porque a gente via laterais muito agressivos nos últimos dois trabalhos, né? Tanto com o Aisler, tanto com o Juan Carlos Osório. Os volantes. O Fernandinho ficou um pouquinho mais preso para editar esse ritmo de jogo. Acho que o posicionamento e a função do Fernandinho até ficou bem parecida. Em algum momento, no segundo tempo, ele até deu uns passos para frente. Eu imaginei que o Fernandinho seria um camisa 10, mas recuou e voltou a atuar como um volante. Mas o Eric, com muita liberdade de chegar na frente, até por não ser um adversário tão complexo, acho que ele acabou indo bem nesse sentido. Muito bem nos duelos, assim. Acho que foi a melhor partida do Eric, talvez, no último ano. Jogou muito futebol. Conseguiu pressionar, conseguiu controlar bem as transições. Apareceu na frente, marcou gols. Ajudou pelo lado direito, ajudou pelo lado esquerdo. Então, assim, foi uma partida muito completa do Eric. Mais à frente, para mim, a grande cereja do bolo, né? A gente vai fazer um vídeo falando sobre Christian e Izapelli funcionando muito bem, condicionando muito o jogo da equipe. Seja nas bolas paradas, como foi no primeiro gol. Um gol que surgiu num momento muito pontual. Um gol que surgiu num momento muito importante. Aí, logo depois, você tem o gol do Christian. Você tem mais participações de Christian e Izapelli. No total, três participações de cada. Olha como realmente chama a atenção O impacto que esses dois jogadores tiveram nesse lado mais criativo. Nesse lado de condicionar mais o jogo a partir da capacidade técnica. E o Fernandinho também se aproximando muito nesse sentido, né? O Atlético, em muitos momentos, nem tinha posses muito longas. Mas tinha posses muito certeiras. Sabia por onde ir. Quando a bola batia em Christian, quando a bola batia Izapelli, o jogo acontecia. Ou o jogo acontecia muito melhor do que quando eles não participavam. E na frente, a gente teve o Canóbio, em alguns momentos, sofrendo. Quando a defesa do Londrina estava um pouquinho mais fechada nesse ataque posicional, né? O Canóbio, quando teve campo pra correr, campo pra agredir o espaço. Campo pra chegar na profundidade. Ele foi muito bem. Outro que participou três vezes de gol. E o Maestrani também com uma atuação extremamente consistente. Então, esse quarteto ofensivo foi realmente de um nível muito alto lá atrás. Mas acho que a partida do Kaique Rocha merece ser exaltada. O Thiago também jogou muito bem. Mas acho que o Kaique jogou melhor ainda. O Bento, até, quando foi exigido, foi bem. Então, assim, uma partida onde todo mundo foi muito bem. Mas algumas características mudam. A gente vai entender, conforme o tempo for passando, se são padrões de jogo ou se são apenas questões pontuais de um jogo específico. Mas o que eu vi, eu gostei muito e acho que é impossível não gostar. Acho que é impossível a gente não ter noção do que essa mudança representa pro Atlético. Acho que essa mudança representa uma possibilidade de brigar por tudo que o Atlético sonha. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Acho muito difícil uma tripla escuro. Mas acho que era mais difícil ainda você sonhar com qualquer situação quando você tinha Juan Carlos Osório no comando. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco tem live. Vai ter bastante conteúdo sobre furacões hoje, tá bom? É nóis, é nóis, é nóis.